Na casa do pai O que pertencia também era meu Eu fazia sempre tudo o que papai mandava Tudo o que eu queria o meu pai me dava O amor era grande entre ele e eu Mas o tempo foi passando e até que então Eu quis conhecer o mundo, me aventurar Chamei o meu pai e disse a ele desse jeito Quero hoje a parte que tenho direito Estou indo embora pra não mais voltar E então papai chorando assim respondeu Por que procurar o que não perdeu Se aqui meu filho você já tem tudo Ele me aconselhou Mas eu não quis ouvir Peguei minhas coisas e logo saí Sem olhar pra trás Cabisbaixo e mudo Fui então gozar a vida Conhecer o mundo E o dinheiro E o dinheiro fui gastar Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando E até que então O dinheiro foi gastar O dinheiro que eu tinha Veio se acabar Os amigos me deixaram Os amigos me deixaram E eu fiquei só Ver o meu estado Até dava dó E um pastor de povos 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 Então disse ao meu pai Eu peguei contra ti Sei que não sou digno De estar aqui Nem de ser seu filho Como fui outrora Sente-se, filho meu, o que passou, passou O mais importante é que você voltou Que veio pra ficar e não vai mais embora Na casa do pai tenho tudo, não me falta nada Na casa do pai tenho tudo, não me falta nada